Boletim TV Universo Olá, boa tarde! Está começando a primeira edição do Boletim TV Universo. A Universidade Salgado de Oliveira, Campus Niterói, abriu as portas para sediar o evento regional do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, em comemoração à Semana Brasileira de Enfermagem. O evento tem por objetivo dar ampla divulgação às atividades da enfermagem na urgência e emergência e discutir os desafios enfrentados pela categoria durante a pandemia da Covid-19. Nós fomos os verdadeiros heróis da saúde porque nós estivemos não só na linha de frente antes da proposta da vacina, como durante toda a proposta da vacina e agora também com as comorbidades relacionadas à Covid. Uma enfermagem protagonista que no dia a dia, a despeito do sol, da chuva, de qualquer tipo de imprevisto, entra na casa das pessoas para salvar a vida. Estiveram presentes autoridades, gestores e demais profissionais da região, conhecida como Metropolitana 2, que abrange os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim e Maricá. A partir do momento da pandemia, por mais que a gente tenha vivido períodos muito sombrios, nós conseguimos entender oportunidades importantes de crescimento, de avanço enquanto categoria e esses avanços, como nós estamos discutindo aqui hoje, da implantação de uma nova modalidade de assistência, de atendimento nas ambulâncias, que é o suporte intermediário de vida, trará, na verdade, benefícios não só para nós enquanto categoria, mas também para toda a população assistida pelo SAMU 92. O secretário de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, exaltou o trabalho e a importância do serviço de enfermagem no âmbito do atendimento de emergência do SAMU e agradeceu a oportunidade de discutir os desafios futuros da saúde na região. É um momento para a gente debater os desafios e os nossos aprendizados no enfrentamento da pandemia, mas apontando para um futuro, de pensar quais são os desafios da saúde da região e da cidade hoje, para pensar e organizar ações para o futuro. E chegamos ao fim da primeira edição do Boletim TV Universo. Nos siga nas nossas redes sociais, arroba TV Universo 32 e se inscreva no nosso canal no YouTube. Em breve voltaremos para atualizar as principais notícias do Rio e do Grande Rio. Até logo!